O Flamengo agora chega de peito estufado mesmo nessas competições. Talvez não esperasse nem que o Flamengo fosse conseguir os dois títulos que já conquistou esse ano. A gente até esquece do Carioca. Três títulos. Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas agora faz parte de um processo totalmente estruturado. E acredito que conversando até com dirigentes, como você disse, com colegas, companheiros de profissão mesmo, que acompanham o dia a dia, todo mundo acredita que o Flamengo atingiu, chegou aonde gostaria. O Mundial chega mais como um bônus. Então por isso que eu acho que o Flamengo está indo para a Dorra de uma maneira mais leve, mais tranquila. Porque aquele papo que parece meio chavão é a cereja do bolo, mas o bolo o Flamengo já comeu mesmo. O bolo já é bem saboroso. Então a própria torcida do Flamengo, a gente já está aqui na Gávea, conversa com alguns torcedores de vez em quando, quando passam. Tem amigos rubro-negros também no dia a dia. A gente conversa com dirigentes, com jogadores. Mas todo mundo muito mais tranquilo que o Flamengo está preparado para esse Mundial. Mas, claro, se tiver um vexame no Mundial, seria cair na semifinal. Mas passando, enfrentando o Liverpool e sendo um jogo digno, bem digno, acho que ninguém está muito na pilha como estava para a viagem de Lima. Porque acredita que o Flamengo, se não conquistar o Mundial nesse ano, e é muito difícil contra o Liverpool possivelmente numa final, ano que vem vai disputar brasileiro de novo, vai disputar libertadores. Agora deixou de ter aquela pecha de time que fracassava sempre em competições sul-americanas. Então acredito que o Flamengo está realmente muito estruturado. O que a gente conversa é mais ou menos por aí. O Flamengo está preparado, consolidou o projeto que nasceu lá atrás, final de 2012. O Flamengo está preparado para o Flamengo.